A gente, o tamanho da miniatura de galinha que tá choca aqui Essa aqui é a meio quilo, né? Que ela é mãe de sete frangas, viu gente? Eita, que ela não gostou da conversa não Gostou não, foi minha filha? Mas vai botar ovinha aí debaixo de você, viu? Vai não, vou botar a minha faca Deixa eu passar merda Pronto, deixa ela aí Agora, não, deixa mesmo Fazer o ninho dela nesse mesmo cantinho Pra ela não abandonar o ninho Ela é boa, ela não abandonou Ela é melhor do que as outras Tá bom Agora faz uma barroquinha bem feitinha Não, minha, tira não É porque a areia é frinha Faz uma barroquinha fundinha pra dentro Quando ela começar a se espojar dentro Ela é agitinha Ela tá com fome, era bom o meilinho pra ela Ih, eu não botei em raça, ela comeu Eu tirei ela daqui pra ela comer Como ela tá ali comendo de novo? Por quê? Porque eu tô sabe que ela fica comendo Uhum Se ela vai ficar aqui em cima, fica, né? Com certeza Meio quilo fica, porque meio quilo é bom Agora, ela vai pra preta, é ruim Só assim comendo? Só Só, né? Quando ela tirar, eu vou comprar mais uns Mais cinco, né? Comprar mais cinco Agora fecha Tô perto da mãe Não, ficou muito longe Não, mãe, não pode ir pra cima dela Porque a perda não sai e já tá Aqui, ó O pé aí Não Tira pra pé E fecha aí também É Assim? Sim E não era melhor assim, não? Não Eu botava essa daqui assim e a outra assim, ó Não, mãe, não Assim, tá bom Assim, ó Pronto Ai, minha gente Você veja só A tentação Ó Olha o tanto de galinha que tem pra pôr aqui, gente Tudo num canto só Olha Que coisa linda, gente Isso é uma riqueza Eu sou apaixonada por isso aqui, gente Eu botei um ovo aqui Pra elas pôr Mas parece que elas estão com o olho Cinco galinhas num canto só, jura? Cinco? Hã? Eita, briga desgraçada pra pôr Ele tem uma franguinha ali de contrapeso Olha lá, pessoal Já tá indo pro ninho, olha Pode tocar Tá tomando água Já comeu Agora ela tá ali, ó Bebendo água Elas são espertas, viu? Quando elas percebem que a gente tá olhando Elas não vão, não Ela tá indo Vê, gente Vê se ele no meu ninho, mãe Que não tava assim Não tava assim, não, mãe Meu ninho Eu não tô gostando, não, mãe Do meu, desse ninho, meu Eita, lasteira, mãe Oxi, mãe Não tinha ovo E agora tem cinco Faca, pega, mãe Eu botei desse tanto de ovo e não vi É, bichinha Tu não vai morrer nunca Vê se mulher Só de velhice Aceita o ninho, gente De boa Tchau, tchau 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 Tchau